é só você que fez um review né mas um review de figueira na imagem next tá vai ser um vídeo amanhã que eu tô com essa aqui na TV pessoal o que eu tô fazendo até nós são alguns episódios de vídeo extras eu deixo no canal né eu baixo ele só esse rafael aqui ele é um ninja sabe né que a vida da equipe só tem ele e o rafael agora tá aqui mas ele vai ser outro de review porque ele não vem into pack tem algumas coisas ali que eu vou mostrar né então ficou aqui já vamos lá quantos centímetros ele mede ele mede até aqui tudo dá uns 10 centímetros vamos ver... deixa eu ver... dá uns 10 até aqui dá uns 11 centímetros só pra ver né ele vem dos espaços só pra ver né mas eu perdi não sei de tão acho que perdi em algum lugar não vou deixar o que eu faço pra deixar nisso aqui esse aqui é um acessório que eu tinha de machado tava... sei que ele pegou eu deixo aqui... deixa aqui vai ser aqui uma espada né o jeito aparece que é mais caro tá aqui eu também deixo a espada do poder já que o Jason que é o rei de vermelho não estou com ela não estou com ele colocando tem outra polícia essa corrente aqui é uma corrente que eu tinha é o qual que eu gosto de esse aqui é uma joia infinita que eu peguei uma figura do capitão o capitão que eu tenho eu coloquei ele segurando tem essa arma aqui mas eu não vou deixar pra ele porque não usa uma arma eu gosto de deixar no Rafael que eu não tenho espaço pra colocar ela a gente já fez aqui o review né reviewzinho pessoal vamos lá ver né articulações cabeça pra cima e pra baixo G é completo aqui a cabeça aqui pessoal o G é completo vou fazer caro vamos lá vou fazer engravar para ficar melhor não tem mais tempo né meu quebo faz tempo já tem mais de um mês que está queimando e aí e aí Essa ideia que eu tive, não deu certo e não me dá, é, aí como eu tava mostrando a cabeça, fica assim um pouco abaixo, aí, o casco tava ajustando um pouco, aí como eu mostrei, né, vai passar aqui no baixo e a bola, a extensa abertura no abraço, LG, ele não, eu tô vendo, mas não é dupla, não é dupla, não é dupla no vídeo de casos, ele é bom que ele G cotovelo, ó, e o punho também G, aqui, pessoal, você conseguiu de borracha, mas eu acredito não é afetante o coração, as pernas, essa é a perfeita, vai pra frente pra trás, vai pra frente pra trás, esse meio que deu um chute, E, esse aqui ó, vai ver como que ficou dentro, né, e as pessoas aqui, eu lembro que é usado com o pé mais o joelho, né, os joelhos nem a diferença, vai passar aqui, e, pra cima e pra baixo, mas o pé, e, digamos, não, do de uma perna né, Olha aqui tem meio joelho de ar no meu pé, né? Pessoal, eu vou acompanhar com outras figuras que eu tenho aqui na coleção Com todas as restores que eu deixo, né? Vou mostrar pra vocês como que ficam Aqui é o Rafael, o Leonardo, o Rafael tá lá Aqui é só um pouquinho, eu vejo, né? Então ele tá na posição final já Vocês vão ver como fica legal essa corrente do lado que eu tenho Enquanto isso eu vou pegar umas figuras aqui Pessoal, esse aqui é o vindo do McDonald's que eu tenho Então vai ver como que ele fica, né? Oi, oi, Jatauga Eu sou um E aí, Gacaju? Odeio que tu tá loucas Mas ainda mais as ninjas E outro pessoal a gente tem Claro, né? O irmão dele Está sem acessões, tá? Porque as acessões estão ali Que eu não vou fazer revir Porque o revir dá muito trabalho Pôs os dois Pra ver que ele tá aqui, né? A mesma cor Uma cor diferente, mas Mas tamanho Uma outra figura que eu tenho aqui Eu vou mostrar Como que é tamanho diferente Imagina a questão Olha Como que é Eu não vou conseguir pegar agora Vocês brigadas É um Funko Olha como fica O Funko tem em casa Mas é O tamanho da imagem E de 33 centímetros Que eu tenho aqui Opa Olha Esse aqui é a escala Acho que é um sexto Esse cara aqui Acho que é um pra dois Esse aqui é um escala Um pra dez Esse aqui acho que é um pra quinto Não sei quanto que é esse cara aqui De seis poringadas Eu sei que um pra dez É de dez poringadas Vai ser de escala de um a seis Escala É, aquela lá Escala de um a dez Que é outro Que a gente Gostou da review Vai pra lá E a A gente vai ficar com essa foto Né Esse vídeo Tchau Deixo lá Esquim para o áudio E aí E aí